Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E se você acha que o chat GPT é totalmente enviesado Ele atende a ideais progressistas, comunistas, socialistas e tudo mais É porque você ainda não viu nada do que vai acontecer nos próximos meses E algumas pessoas já estão preocupadas com isso E criando alternativas para uso da inteligência artificial Sem conexão diretamente com os seus fabricantes Vamos entender exatamente até onde vai a toca do coelho Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Eu estou periodicamente publicando para vocês meus resultados Como estão as minhas estratégias, meus pares, os modos de operação que eu estou usando Então se você quiser conhecer, acessa e você não paga para usar É apenas uma porcentagem do seu lucro E se você tiver lucro, ainda se você lucrar e achar que foi pouco Basta você não pagar a porcentagem lá da quinzena e está tudo certo Eles não arrancam o dinheiro de você, nem vão pôr seu nome no SPC e Serasa Então vamos comentar a respeito do que está acontecendo Olha só, o pessoal está começando agora a criar uma espécie de inteligência artificial pessoal Que é similar ao chat GPT Na verdade já faz umas três semanas que foram feitas as primeiras publicações Então eles criaram aí o GPT For All Na verdade esse daqui é um dos modelos disponíveis Mas basicamente qual é a ideia, qual é o conceito e por que alguém precisa do chat GPT Ou de uma inteligência artificial instalada na sua máquina Se você tem livremente isso no site do chat GPT Se você quiser a versão 4, a versão paulada lá, aquela mais top Você paga por isso, se você quiser a versão mais simples, você usa 3.5 Que já vai atender aí a maior parte das pessoas Só que a grande questão é que o chat GPT já é totalmente enviesado Existem dois motivos pelos quais isso pode acontecer O primeiro motivo é de fato a gente pensar o pior possível das pessoas que desenvolveram Os donos da OpenAI Que eles realmente tem certos ideais, que eles atendem Eles realmente tem certos pontos que eles querem defender Tanto é que tem aquele teste clássico que o pessoal fez Faça uma poesia sobre o senhor Luiz Inácio Daí ele vai lá, faz a poesia Daí ele desconsidera tudo o que O cara foi preso, as coisas ruins que ele fez E tudo mais, não vamos nem entrar muito nesse mérito Ah, faça uma poesia sobre o senhor Jair Daí ele vai lá, ele primeiro se recusa Daí depois o pessoal comenta mais, insiste Ele até que faz Só que daí ele chega em determinado momento e ele começa Porém, não sei o que, não sei o que Ah, ele fez tal coisa Mas, né, sempre tem uma interjeição ali no meio do caminho E a gente sabe que Tanto o senhor Jair Quanto o senhor Inácio Ambos fizeram aí Gestões anteriores no país É possível avaliar Eles tiveram aí seus acertos E seus erros Embora eu esteja mais propenso A um lado do que ao outro, né Você sabe que eu sou uma pessoa Conservadora E dentre as opções que a gente tem Você imagina aí Qual é o meu voto Só que a verdade é que A gente já teve um Que está sob investigação E o outro que já foi até condenado Só que daí descondenaram ele E, porventura, o chat toda hora Puxava a sardinha para um lado E várias questões Ele sempre puxa a sardinha para um lado específico Então, pode ser que De fato, os desenvolvedores Programaram ele para ser assim Porém, existe ainda Uma outra possibilidade Talvez seja até inocência Da minha parte Acreditar que Essa seja uma possibilidade válida Mas eu vou expor aqui para você Que é o fato Do chat Ele se basear em todas as notícias E informações que foram publicadas Até o ano 2021 E daí, se você for ver Notícia A cada Dez notícias que saem Nove Oito São aí De fato De cunho progressista Ou Ou tem o pezinho Ou está totalmente lá dentro Você tem aí As grandes emissoras Normalmente Aliás, a grande emissora Aqui no Brasil Ela com o pezinho Totalmente aí Do lado progressista As grandes emissoras No mundo São assim Os grandes portais De notícias São desse jeito Então Ele basicamente Se baseou em tudo Que o pessoal falou No decorrer de toda a história E por conta disso É que o chat de PT Ele é progressista Sim Pode ser que seja isso Também A gente não tem como afirmar A gente não tem como ter certeza Só que O chat de PT Ele chegou a ser bloqueado Na Itália E está rolando aí Bloqueios em outros países Também Isso por conta Do uso de informações E por conta Justamente De algumas Opiniões aí Que o chat de PT Pode acabar Apresentando De uma maneira Da qual Os Países Não venham a gostar Então O que ocorre Existe uma probabilidade Muito grande E isso Ainda está bem no início Mas existe uma probabilidade Muito grande De que Comece a ser feitas Leis Que dizem O que o chat de PT Pode ou não pode Dizer Ou que ele pode Ou não pode Opinar Ah, mas é uma inteligência artificial Ele não tem opinião Tem sim A opinião dele É baseado Na média Das notícias Que são apresentadas Então se você tem Dez notícias Dessas dez Oito Nove Falam Olha Aconteceu um problema XYZ E esse problema É culpa Disso daqui Daí tem uma outra notícia Falando A respeito de uma outra Hipótese E tem uma outra notícia Que mostrou provas Claras E definitivas De que a situação Não aconteceu Dessa forma Então ele vai pegar Uma média Disso tudo E como a maior parte Diz algo Ele por consequência Vai dizer aquilo também Só que Ainda assim O estado Não se satisfaz Com isso Nada é o suficiente Para o governo Nada é o suficiente Para o estado Então independente De houver A necessidade Disso Ou não O estado Está começando A se meter Na inteligência artificial E está Começando A determinar O que a inteligência Pode ou não pode Fazer Pensando nisso Um grupo De desenvolvedores Começou a criar Algumas versões Baseadas em códigos Que foram abertos Para as pessoas Poderem Baixarem suas máquinas E ter aí Uma espécie De chat GPT Ou de inteligência artificial De assistente pessoal Que não esteja Totalmente enviesado Tanto é Que você pode Modificar alguns parâmetros Quem tem Um entendimento Para isso E tudo mais Daí a gente viu Que saiu O alpaca Saiu esse daqui Que é o GPT For all Tá Você indo no youtube Inclusive Você consegue Encontrar Você vai aqui GPT For all Você coloca aqui Como Instalar Eu ia fazer Um tutorial também Você vê Eu assisti Esse tutorial aqui Bacana Esse daqui Eu não assisti Mas enfim Você vê aí Como que faz Para instalar Porém Ele tem Suas limitações A gente Está falando Aqui Nesse momento De algo Que foi feito De forma Praticamente Amadora Então Qual que é A principal Limitação Do Alpaca Peter 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 Ricardo Ricardo Albuquerque Do Ancaps Fez um tutorial Lá Lá E Como que Instala E ele Mesmo Mostrou Ali Na hora Que ele Estava Instalando Que teve Um Problemão Lá Você Perguntou Um negócio Em português Ele não Entende E tudo Mais E o segundo Ponto É que Isso Não tem Uma equipe Trabalhando Arduamente Para corrigir Porque não são Pessoas que estão Diretamente Ganhando dinheiro Com isso São pessoas que estão Disponibilizando Isso gratuitamente Mas eu acredito Firmemente Que nós Teremos no mundo Uma inteligência Artificial Inicialmente Inteligências Artificiais Que vão operar Por regiões Para atender A certos Critérios De grupos De países Ou até mesmo De países Definidos Ou de continentes Por exemplo União Europeia Se tiver uma lei Lá Não vai ser uma lei Para a Alemanha Uma lei Para a França Uma lei Para a Itália Provavelmente Vai ser uma lei A nível União Europeia Então Eles vão querer Que a narrativa Das inteligências Artificiais Que tem Disponíveis lá Sejam De tal forma A inteligência Norte-americana De tal forma Se lançarem Uma inteligência Artificial Na China Você sabe Que tipo de Resposta Que vai ter que ter Né Então Com isso A tendência É que O mundo Venha Venha Se fechar Em pequenos blocos Para depois Futuramente Diante de uma Grande ameaça Mundial A gente Possa até Ver Uma inteligência Artificial Única Operando Em vários Aspectos E como Eu já disse Para vocês Em outros momentos Eu acredito Que a tendência Do governo A tendência Do estado É crescer É inflar Cada vez mais E eu não vejo Por que Em um determinado Momento Pode haver Uma ameaça Que seja Tão grande E tão forte Que faça Com que Os países Eliminem As suas diferenças Venham Se unir E no fim Das contas A população Vai sofrer Duras Repressões Estatais Daí vai ser Aquela velha Troca Da liberdade Por uma Suposta Segurança Com isso A liberdade Do indivíduo Vai diminuindo Cada vez mais A nossa privacidade Ela vai se esvair E nós teremos Um único sistema Você pode ver isso Em obras de ficção Como por exemplo Os jogos Watch Dogs Eu joguei Watch Dogs 2 E joguei o 3 Também E é mais ou menos Assim que funciona Você tem uma Inteligência artificial Que está conectada Ao governo E essa inteligência artificial Tem todos os seus dados Cruza informações E existe até Pessoas que são presas Antes de cometer Os determinados crimes Através de Ações anteriores Que são realizadas Através de pesquisas Que ela faz na internet E até Através mesmo De De cruzamento Dessas informações Com O perfil psicológico Traçado Então Eu vejo Que Inteligência artificial Vai estar em tudo Você vê os carros A tendência É que seja proibido Você dirigir E você tenha Apenas carros autônomos Eles vão começar A mostrar A todo momento Quando o carro autônomo Estiver Já dentro Pelo menos do nível popular Hoje Um carro equivalente A um Celtinha Por exemplo A um Uninho Tem aí Possibilidade Já trafegar Com inteligência artificial Isso vai demorar Mas eu acredito Que faz parte Do nosso futuro Então Eles vão começar A mostrar toda hora Notícia de acidente Atentado Que aconteceu Porque o carro Não era autônomo Daí aos poucos Vão começar a colocar Algumas leis E você vai ter E você vai ter Não só Carros elétricos Mas também Carros Autônomos Carros que Tomam todas as decisões Pelo motorista Transporte público Já está começando A acontecer Dessa maneira E a inteligência artificial Vai tomar Conta de tudo E pra que haja O controle populacional Pra que haja Esse grande estado A gente precisa Que tenha Uma grande Ameaça Do meu ponto de vista Eles vão inventar Aí alguma coisa Muito doida Seja uma grande doença Uma Alguma coisa Porque Eu vou ser bem sincero Eu não acredito que O que aconteceu Em relação Ao Coringa Seja assim Eu acredito que Vidas foram perdidas Eu acredito que Pessoas ficaram doentes Mas eu não consigo acreditar Na narrativa Que foi colocada Pela grande mídia Eu não acredito que O negócio aconteceu Exatamente assim Como foi noticiado Eu não consigo acreditar Talvez você acredite Talvez você concorde Mas infelizmente Não faz parte de mim Essa crença E pra eles Colocarem uma super nova Doença Que vai ser necessário Que você fique em casa O tempo todo E maiores Punições E punições absurdas Sejam dadas Eu não duvido Tem gente que fala Até de uma Possível Ameaça Fake Alien Quem fala A respeito disso É o Jaison Rosa Que ele é dono Dos canais Geopoliticando E casando É casando verbo Ele tinha também Ele parou de publicar vídeo lá E tem também O canal Revelar Tá Ele mostra aí Coisas que estão acontecendo No mundo E tudo mais E no meio do caminho Ele fala Eu acredito que vai acontecer Em determinado ponto Uma falsa invasão alienígena Né Pra Que sejam tiradas As liberdades das pessoas Eu não duvido Que esse tipo de coisa aconteça O Estado é mestre Em trabalhar de uma maneira A criar uma narrativa Junto com a mídia E logo em seguida Vir com uma solução Miraculosa Que havia sido criado Antes mesmo Do problema existir Então eles tem o objetivo A ser tratado Nós queremos aí Que todos os dados De todas Todas as pessoas Sejam registradas Catalogadas E analisadas O tempo todo Então Como que a gente faz isso? Ah Que vai assolar o mundo E por consequência A gente vai usar isso daí Pra de fato Tirar a liberdade das pessoas Pra de fato Colocar esse plano em ação E pra que haja Esse controle populacional Com esse mal estabelecido É necessário Um conjunto de quatro pilares Que eu chamo de Quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico E esses pilares são Uma internet ultra rápida E a gente sabe Que a internet está cada vez mais rápida Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Como essa grande elite aí Mundial Eles são muito conectados aí Com essa história de números E eu penso que o número 6 Ou 9 É muito importante pra eles Então talvez a internet 6G Ou a internet 9G Seja aí A internet desse Desse novo mundo Dessa nova era Dessa nova ordem Além disso Você precisa ter Uma tecnologia Para armazenar Essas informações De uma maneira imutável E eu acredito que a tecnologia Ser utilizada pra isso É a tecnologia blockchain Você precisa Ter um sistema De rastreio Então se fala muito Hoje em dia Em colocar chips Chip nas pessoas Daí na bíblia Tá falando lá Que é uma marca Na mão Ou na testa E se você não tiver Essa marca Você não vai poder Comprar ou vender Daí tem gente que fala Não Teve até um inscrito Que comentou Essa hipótese aqui Que o pessoal Que eu já tinha visto Em outros lugares Que o celular Ou tá na sua mão Ou tá na sua testa Quando você tá usando Vai chegar um momento Que você vai só Conseguir pagar Dessa maneira E assim Cara Eu não vou dizer Que eu acredito nisso Mas eu também Não duvido Eu não falo assim É certeza que não Eu não consigo dar certeza Eu mesmo Tenho dois bichinhos aqui Que eu uso Preciso pro meu dia a dia Enfim E todo mundo tem Um negócio desse Todo mundo tem Um celular Mas enfim A questão é que isso daqui É usado pro nosso controle Quando teve aí a questão Das pessoas terem que ficar em casa A gente viu O governo Utilizando isso daqui Pra fazer as pessoas Ficarem em casa mesmo Eles pegavam os dados Da operadora E viam o trajeto médio De cada cidadão E viam se Houve alteração De um mês pro outro Ou seja Se a pessoa realmente Tava ficando em casa Né Não é assim Coisa que eu tô inventando Não é da minha cabeça Tem notícias Falando disso daí Né O João Dória fez isso É um governador De um estado do Do norte Fez isso também Agora não vou lembrar Qual estado que foi É Ou então Chips também Né De fato Implantar chip na pessoa Eu acredito que chip A gente não vai chegar A ter O negócio Ser obrigatório Né Mas o Elon Musk Tá aí desenvolvendo Pode ser que eu esteja enganado Pode ser que realmente Ele consiga esse chip De aprimoramento Daí a gente tem a junção Do barro O ser humano veio do barro Com o metal Né Que é a tecnologia Daí a mistura do barro Com o metal Que também é citado Na bíblia E com isso A gente vai ter uma tecnologia De rastreio Então esse rastreio Seja via chip Seja via Smartphone Seja via câmeras Em todos os lugares Seja via Satélite Eu não sei Eu não sei Realmente não sei Só sei que tem que haver Uma tecnologia de rastreio Com isso Você chega A quarta etapa E essa quarta etapa É de fato Uma inteligência artificial Para apurar tudo isso Afinal você vai ter Uma carga densa De dados Você vai ter lá Quando o fulano nasceu Todas as vezes Que ele foi na consulta médica Toda vez que ele atravessou A rua Porque vai ter uma câmera Alguma coisa Identificando que ele atravessou Fora da faixa Que ele atravessou Ou dentro da faixa Ou com o farol aberto Todos os lugares que ele foi Tudo que ele fez Todas as coisas que ele comprou Que ele vendeu Então você vai ter Todas as informações Mas e aí O que você faz com tudo isso Você pode ter até um comando Do que pode ser feito Com tudo isso Mas Para analisar tudo isso É necessário Uma inteligência artificial Daí Entra Esses embriões Que a gente está vendo hoje Chat GPT E GPT3 GPT4 É só o princípio É só o princípio Disso tudo que está acontecendo Sem contar que Se a gente está Maravilhado Com o chat GPT4 Imagina só o que os caras já tem Porque assim O que chega até a nossa mão É uma tecnologia já velha Mas como assim Tecnologia velha Ué Quando Quando a gente estava Utilizando fita cassete Já existia DVD Quando a gente foi para o DVD Já existia Blu-ray Quando a gente foi para o Blu-ray Já existia streaming Já existia Então assim É só uma questão Da humanidade Ir absorvendo as tecnologias Tem vezes que eles empurram Tecnologia muito rápido E não dá tempo Do pessoal absorver Você pega o exemplo Do Blu-ray O Blu-ray já nasceu morto Porque o streaming E a internet já estavam avançando E ao mesmo tempo Você tinha DVD Então o Blu-ray era caro Era caro demais Então compensava você ter um serviço Ruizinho de streaming Mas ter acesso a tudo Entendeu? Então o Blu-ray já nasceu Meio que morto É Nuvem né No caso Streaming Nuvem Enfim O Blu-ray já nasceu Meio que morto É Algo que estão tentando Já há tempo emplacar E ainda não deu certo Óculos de realidade virtual É legal pra caramba É muito interessante Você poder ver as coisas Que nem filme E tudo mais Porém As pessoas ainda não absorveram isso As pessoas não conseguiram Nem absorver ainda Cinema 3D Né Eu lembro que quando lançaram aí O O O último O penúltimo filme dos Vingadores Eu fiquei extremamente chateado Porque Não tinha sem ser 3D Cara Os caras queriam empurrar De qualquer jeito Esse negócio 3D E é desconfortável pra caramba E ainda pra quem não entende inglês Que nem eu De forma fluente Ficar usando óculos Ler legenda E tudo Aí você tem que assistir Em português Se for 3D Ah é um porre né E ter um óculos de realidade virtual Não é algo assim Que Realmente Funciona tão bem E você pode ficar Vai 24 horas por dia Com ele Você vai morrer de dor de cabeça Se você ficar com esse negócio Tem até um louco aí na internet Que ele fala Que ele tá fazendo tudo Via Realidade virtual Né Ele ficou careca Aqui no meio da cabeça De tanto que usou óculos Enfim Mas Enfim Isso ainda não chegou nesse ponto A gente não tá nessa época Então Então assim Talvez seja até uma tecnologia morta A gente já pule direto pro chip Alguma coisa que induza a sua visão Induz os seus sentidos E tudo mais Eu não sei Mas a inteligência artificial de fato É algo extremamente necessário Pra que haja o controle populacional Isso é um fato Então a gente já tá diante de algo Que vai ser usado pro nosso mal Né Pode ser usado pro bem? Claro que pode Ele nasceu pro mal? Eu não sei Eu acredito que não Mas Que ele vai ser usado pro nosso mal Isso daí pra mim É É mais claro do que a luz do dia Tá bom? Bom Então a gente vai embora Deixa um like nesse vídeo Muito obrigado por ter assistido E até mais